Opa, eu diretamente aqui da Fena Campo mais uma vez pra você, Fena Campo 2023 em São Guaterdo. Tamo aqui hoje, firme e forte aqui, né, mostrando pra você aí o que há de melhor aí no meio do agro, de tecnologia, né, pra você aí, produtor rural, você agropecuaresta, e não é só a matéria de campo aqui, né, mas tem também da agropecuária também, do gado de leite, gado de corte. Hoje estamos aqui, ó, nos melhores estandes aí do Alto Paraníba do Brasil, né, e maquinário, nutrição, tudo pra você aí de primeira qualidade, aí você é produtor rural, produtor, né, do campo aí mesmo, que tá aí agarrado no dia a dia aí. Hoje tá aqui as melhores feiras, né, as melhores maquinárias, aí as melhores marcas aí pra você. A New Holland, ó, mostrando seu estágio aí completo aqui. Tem também, né, fashion, né, também, a jointure, a estrutura, olha, olha pra você, que diferença. Tudo de primeira qualidade, a modernidade aí da jointure, aqui a mais moderna no mercado aí de tratores, né, sempre trabalhando com as maiores tecnologias que há no agro, é a jointure, em matéria de maquinário, olha o tamanho do estande da jointure. E tem também, né, a LS trator aqui também, a Landine, Landine tá aí firme e forte aí, é essa firme aí das empilhadeiras, né, Uai, também, ó, os estandes aqui dos pneus da Goodyear. Aí, ó, hoje um pneu desses é um carro, Rogério. Tá com o trem, tá violento, né, baratinho, isso aí, ó. Tem da SOS, serviços, máquinas agrícolas aí, ó, e Biporã, né, Biporã, é da Volvo. Aí, ó, trazendo pra você, ó, Landine aí, ó, pulverizador, tudo aí de primeira pra você, você em casa aí que tá vendo a gente, ouvindo, através das ondas do 99.5. Aqui da Fé na Campo, 2023, né, fazendo sempre o melhor pra você aí, produtor do campo aí, na agricultura, na pecuária, sempre trazendo ainda mais hoje os melhores financiamentos aí pra você com o Cicóbio Credisco, né, aqui de São Guaterdo. Tem também a Valtra tá ali também, né, a Bauer também tá ali, todo o pessoal, ó, da Bauer aqui com a gente aqui, Bauer sempre tá aí, firme e forte aí, né. Tem também a Chefrolé ali, ó, 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 viu ali uma novidade, uma dor de rã ali na chegada, da Jeep, primeiramente aí, ó, da Bauer, primeiramente, boa tarde pra vocês. Boa tarde. Tá aí firme e forte aí, a Bauer, presente aí na Fé na Campo. Tudo bem, prazer, Diego. Jóia, Marco, jóia, prazer, Marco. Jóia? Tudo bom, Rubens. Jóia, Rubens, e aí? Prazer, Marco. Fernando. Fernando, boa tarde pra vocês, todo o pessoal aí da Bauer, né. Bauer. Bauer, então, é, ó. Isso, ó, vocês atuam na área de irrigação. Isso, irrigação, pivô central, hoje estamos ali com o separador de sólido, do Carretel, estamos ali também com a FET irrigação, a bombazinha da Hydra, todas as soluções aí disponíveis pra nossos clientes. É isso aí, aproveitando a Fé na Campo aí, 2023, hoje deve ter muitas promoções aí, né? Sim, temos os preços especiais aqui pra feira, estamos à disposição, sempre que chegar algum cliente aqui, atenderemos da melhor forma possível, com um precinho especial. É isso aí, ainda mais na Fé na Campo, 2023, marcando presença da Bauer. Falou pra vocês aí, obrigado, viu? É isso aí, ó, olha que novidade aí, ó. Separador de 10x, Rogério, ó. Olha o outro aí, hein? É isso aí, ó. A Valtra aqui presente também, né? Chevrolet com os melhores modelos, né? S10, ó, a mais famosa aí da... Eu já falei, mas... Aí, ó, Rogério, ó, pra trocar lá, viu? Tirar aqui o dinheiro que tá guardado lá de perto do colchão. Aqui não tem nada não, Marcos. É isso aí, olha, pra você ver, ó. Ô, trem arrumado, hein? Vamos lá, ó, uma bomba de pivô, uma bomba capita a água do Corpo, piscinão. Placa solar, tudo na placa solar, Rogério, ó. Olha pra você ver, ó. Essa novidade aí, ó. Cardoso Soluções Energéticas, né? Tá aí, olha pra você ver. Poucas placas solar movimentam essa bomba. Primeiramente, parceiro, boa tarde. Boa tarde. Tu jóia? Jóia. Beleza. A gente veio aqui, até o diretor da rádio comentou aqui lá, novidade. A bomba aqui, toda movimentada com a placa solar. Exatamente, é 100% movida em energia solar. É, e é bom demais, né? Que é uma bomba muito grande pra olhar ali a vazão dela, né? Sim, sim. Ótimo. É, aí a gente tem uma bomba de 7,5 CV, né? Isso. É, que os módulos estão suportando em 100%, essa vazão. É, hoje a gente tem a tecnologia pra bombas até 750 CV, tá funcionando. Pra melhorar, vamos assim, a eficiência do agro, né? É, a gente vê muito, é os famosos piscinão, né? Sim. É, e hoje já dá até pra aproveitar o piscinão pra pôr a placa solar, né? Exatamente. É, hoje a gente já tem tecnologia de flutuantes, né? Pra colocar essas placas aí. E através também dessa própria energia já enche também o piscinão. É, até principalmente também em locais remotos que não tem energia, né? Da concessionária. No caso nosso aqui em Minas e Semig. A gente consegue hoje 100% suprir isso com as placas. Nossa, bom demais. Eu parabéns aí pela tecnologia, né? Sempre ajudando o agro nos lugares aí mais difíceis, né? Exato, exato. Como diz o agro, é o que move o Brasil, né? Então, temos que procurar aí soluções adequadas aí. É isso aí. Parabéns aí, viu, pela tecnologia. Obrigado. Cardoso, soluções energéticas. É isso aí, ó. Rogério, mais ali, ó. Rega-jeira, ó. Mais pivô. Ó, a carreta do dinheiro ali, ó. Do Banco do Brasil. Ó, bebê segundos aí, ó. É isso aí, ó. A carreta do Banco do Brasil. Pode. Só basta assinatura hoje, Rogério. Mais nada. Ó, aqui, ó. Tem aqui mais exposição ali na arena, Rogério, ó. É, tem ali. Ali estão os mais violentos ali, ó. Os mais violentos estão ali, ó. Pra você ver, ó. Pulverizador Daniel Roller. Um violento da Valtra lá, né? Um João Indígena Grandão e um da Max Ferguson. Os tratorzinhos mais violentos aí do mercado, os grandão. Ó lá, Rogério. É uma Embrasa. Tá aí, ó. Quem quiser fazer um lanche gostoso, ó. Ó, Cleio, ó. Você é o fã da Embrasa lá, ó. Que é sanduíche costela. Vamos lá, então. Enriga-giro, né, irrigação. O pivô aí, ó. Ó. Enriga-gira aí. Muita... Não, é lei. Não tô com fome não, mas fome surge. É isso aí, ó. Muita. Tem até uma carregadeira ali, empilhadeira. Da XGMA, né. Da XGMA aí pra você. Muita novidade aí. Vamos ali também chegando aqui na Geralete. Que é uma parceira nossa aí lá de Rio Paranaíba. Parceira aí da Rádio Paranaíba. Da Maximus FM também, né. Hoje é dia de grandes negócios aqui. E aproveitando, né, a feira aqui. O pessoal já tá aqui hoje. O pessoal da Geralete, empilhado aí. Primeiramente, boa tarde pra vocês aí. Pessoal da Geralete, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Como é que tá as coisas? Boa tarde. O pessoal da Geralete tá firme e forte aqui na Fena Campo 2023. Exatamente. Estamos esperando aqui todos os produtores, todos os pecuaristas. Estamos com um belo estande aqui na entrada, na chegada. Pode vir que nós estamos aqui pra receber vocês. Ótima promoção, campanha boa. Tanto na área de pecuária, saúde animal, tanto na área agrícola. Isso, bom demais. É isso aí. Principalmente aí na área do setor leiteiro, que vocês são mais fortes, pioneiros, né. Isso. A nossa linha de nutrição é voltada pra toda a pecuária. Mas daqui na região que é o bacia leiteiro, nós temos especialidade na pecuária de leite. A gente consegue fazer a nutrição da propriedade conforme casa a casa, né, Salmo? Casa a casa. Casa a casa, a gente consegue ir. A gente tem técnico disponível pra ir, seja veterinário ou tecnista, pra acompanhar a dieta e resolver o problema, caso haja. A Geralete, ela é pioneira em tecnologia de aditivos de produtos e também de atendimento ao campo, né. Foi a primeira empresa na região a inovar nisso, sempre buscando o bem do produtor. Não simplesmente numa relação de compra e venda, né. Pensando no bem do produtor, que no final é a vida da Geralete, né. Por isso que a gente já tá há 28 anos aí no campo com eles. Bom demais. Você é colocando o suporte de Deus o pequeno ou o grande, né. Isso aí. O nosso objetivo é atender qualquer tipo de produtor. Começamos com o pequeno, temos potencial pra atender qualquer tipo de grande cliente. E a nossa missão é atender bem, sempre olhando a saúde do animal. E a Fé na Campo, ela é uma oportunidade, não só pra Geralete, mas pra todos os produtores, né. Pra todas as pessoas que trabalham aqui, em buscar tecnologia, não só compra, mas entender as tendências de mercado que pode ajudar o produtor nesses desafios, né. Porque hoje em dia a gente sabe que o produtor tá com muitos desafios, né. A Geralete, ela sente isso, ela vive o campo todo dia. E buscar inovação, buscar alguma coisa diferente, é a chave, né. É a chave pra gente conseguir, né, Marco. Isso. A tecnologia é tudo na fazenda, né. Exatamente. A tecnologia, a inovação, ela vai... Eu falo, a tradição trouxe até aqui. A inovação vai te levar daqui em diante. Isso aí. Falou, pessoal da Geralete. Muito obrigado a vocês aí. Tamo juntos. Até mais. Falou, gente. Até mais. Rogério, aqui, ó. A Geralete, é bem-vindo, né. A Geralete aí. Ó. Mega, mega stand aí da Geralete, né. Pra você aí. Rogério, quer dar uma volta de Titã? É. Titã da Ocean Gate? Quer visitar o Titanic? Vamos lá. O Titã. Titã. A marca aí, ó. Já tá pegando, viu. Foi um submarino, agora é tanque de pulverizar. É isso aí, ó. Titã tá aí, ó. O pessoal aí, da pulverização, a marca aí. Titã. Pra você aí, ó. Titã aí. E também bravo aí. Aqui, ó. Vamos, ó. Dá só marca aí, ó. Rogério, ó. O jeepinho ali, ó. Pra nós dar uma volta na cidade, ó. É isso aí, ó. A George Rã, grandona ali, ó. Jeep. O Adafo também, uns caminhões aí, né. Gente, tá aqui. Né, olha que maravilha, que perfeição, ó. Pessoal aí, só do cacique mesmo. Opa. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Prazer, Marco. Tudo jóia, Daniel. Daniel, você tá aí só com os maquinão, hein. É, estamos com um produto diferenciado aí, né. É hoje o que tá tendo no mercado aí de coisa boa. É a Rã aí que tá dominando todo esse mercado nosso aí. E isso toda vez que você entra no YouTube, no Instagram, no Facebook, só vídeo da Rã, né. Rã, Rã Page, o lançamento do momento aí, né. Marca nova, o carro que foi lançado aí tem 15 dias mais ou menos aí. E tamo aí, chegando aí pra dar dor de cabeça aí no mercado aí. Certo. E a Samarco aqui de São Guatardo? Samarco já é uma empresa de Uberaba, né. Já há 37 anos no mercado. Empresa consolidada aí no mercado. E agora nós abrimos uma filial nossa aqui em Patos de Minas. Onde vamos ter a parte de vendas e pós-vendas também, né. Parte de peças, manutenção, lanternagem, pintura. Ou seja, todo o suporte que o cliente vier a precisar ter pro seu veículo. Jeep e Rã, vamos estar atendendo aqui em Patos de Minas. Não, bom demais. A região nossa aqui tá precisando. Eu já tenho muita Rã. Pois é, agora o cliente aí que tem Jeep e Rã, acabou. Não precisa mais de Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte não. Agora é Patos de Minas, vai estar atendendo todo mundo aí. Bom demais. E a gente tá vendo, é uma novidade da Jeep também, né. Esse carro aqui é um carro que já existe lá fora, né. É um carro importado, mas que a gente já usa ele aqui no Brasil aí e tá. É uma máquina diferenciada, né, esse Rubicon aí, o Gladiator. Esse aí eu tô vendo aqui, é só a cara do bicho feroz, né. Ah, aqui é uma máquina, né. E entra em tudo quanto é lugar aí. Isso aí, bom demais aí. Obrigado, viu, pela entrevista aí com a gente aí. Falou. Vamos lá, encerrando aqui, diretamente, né, aqui da Fé na Campo 2023. Olha, que maravilha aqui. Olha, isso aqui veio pra concorrer aí, né, com alguma picapezinha. É isso aí, ó. Diretamente aí, em nome da Paranaíba, da Maximus FM, da Fé na Campo 2023, Marcos do Vale, Marquinho, obrigado a você que esteve aí com a gente. Aquele abraço.